A gente fala agora das queimadas na região, gente, que negócio que tá aborrecendo é isso, né? Em Manhuaçu, bombeiros foram acionados para o combate a incêndios florestais na Ponte do Silva e nos bairros Matinha e Petrina. Ah, o Roberto Tomás tá com a gente aqui hoje aqui, inclusive o Tomás tá numa paisagem aí. Espero que não tenha fogo aí perto de você, viu, Tomás? Seja bem-vindo de volta ao BG, meu amigo. Boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira 13. Nico Mendes, a situação foi terrível lá em Manhuaçu. Aqui onde eu estou, graças a Deus, não, não tem incêndio agora, mas teve sim, eu vou contar daqui a pouco. Em Manhuaçu, Nico, no bairro Petrina, também o Corpo de Bombeiros ajudou a combater um incêndio de grandes proporções e lá foram gastos quase 4 mil litros de água para poder extinguir as chamas em um local que é considerado também de bastante, é bastante íngreme. Justamente a gente conhece a região de Manhuaçu, né, esse local mais amorrado, dificulta também o combate às chamas. Bairro Petrina, em outros locais também, na Ponte do Silva. Então, foram três ocorrências de destaque, o que deixou uma preocupação muito grande para o Corpo de Bombeiros, porque combater em locais diferentes, logicamente, depende da equipe para poder deslocar também o caminhão, o caminhão tanque, né, com a bomba d'água, e isso aí dificulta muito mais. Lembrando que a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros trabalha ainda, também continua efetiva no atendimento do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, com aproximadamente 20 militares que atuam lá em combate a incêndios lá na Serra do Brigadeiro. Então, isso também é uma outra dificuldade, porque falta pessoal, falta militares. Logicamente, são vários casos acontecendo em vários pontos diferentes. Isso aí, mobilizar esse plantel de homens para poder combater as chamas é uma outra dificuldade, que a gente deixa sempre também o lembrete, não coloque fogo, não faça fogo próximo à residência, porque já com essa seca que está, isso pode provocar outros grandes incêndios. Nico, agora vamos trazer para cá, para onde eu estou, aqui na região do Jacarandá, lá em Governador Valadares. Na quarta-feira, o MG Record mostrou um incêndio de grandes proporções que atingiu esta área. Vamos ver até onde está queimada aqui, o nosso cinegrafista Bob Alves. Eu vou mostrar para vocês que foi apenas uma das áreas que foi devastada pelas chamas da quarta-feira. O programa Ao Vivo, com o apresentador Saulo Bernardo, ele chamou imagens da nossa câmera, que fica lá no Alto de Beturuna. Eu digo a você a importância do aceiro, porque, Nico, se não fosse o aceiro natural, que é esta estrada que está aqui, o fogo poderia ter atingido também a vegetação daquele lado, que está seca, 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 justamente pelos quase 150 dias sem chuvas na nossa região, quando a gente viu na reportagem. Então, é um lembrete que a gente faz também a todos os proprietários de terra nas áreas rurais que mantenham sempre o aceiro em dia para que o incêndio não possa sair de um local e atingir outro. A gente mostra aqui que até que a queimada que aconteceu nessa região não atingiu aquela parte do lado de lá, onde também tem uma linha de alta tensão e fornecimento de energia para outros locais, para outras cidades aqui da região leste. Então, isso também pode causar prejuízos, apagões e que pode gerar mais danos e prejuízos para nós, para a sociedade como um todo, né, Nicomédi? Então, fica o nosso alerta do balanço geral aí para todos que, ao fazer qualquer tipo, né, de ter que fazer algum tipo de queimada, tome sempre bastante cuidado e sempre com autorização do Corpo de Bombeiros, mas nunca, gente, eu peço que nunca seja em uma época como essa de sol forte. Nico? Nada do recado, Tomás, passei aí nessa região no sábado, tem uma outra parte que também tinha sido incendiado no sábado à noite, né? Tomás, obrigado aí você, o Bob que deu um show aí, o Bob deu um show nas imagens aí, né, exatamente ilustrando a fala do Tomás, obrigado aí por vocês falarem de tão próximo, né, para mostrar a realidade, porque tem aquele cheiro ruim, né, Tomás? Aquele cheiro ruim que atrapalha a aspiração do ar, né, e tudo isso, e você falou dos bombeiros, né? Os bombeiros são humanos, à medida que vão combater, olha lá o Tomás pegando lá, olha lá, fulige, fulige, ó, à medida que os bombeiros, Tomás, vão combatendo esse fogo, eles vão também se desgastando, porque ficar nas proximidades do calor desgasta o corpo da gente, desgasta o corpo da gente, né? Obrigado ao Roberto Tomás e Bob Alves, que deram show aí nesse Ao Vivo aí, ó, trazendo o principal, que é a nossa conscientização quanto a queimadas. Obrigado, Tomás, depois você volta aqui no Balanço Geral. Tomás, eu gosto sempre de lembrar, o Tomás foi meu primeiro editor aqui na TV Leste, no Cidade Alerta, um grande irmão, um grande irmão.